Estamos aqui com o David Silva, atleta do Guarujá, acabou de se dar bem aqui no Grom Search. Como é que foi a bateria ali dentro da água, David? Pô, foi boa. Na outra bateria acabei viajando um pouco, né, que eu catei uma onda boa, depois catei outra intermediária, mas depois acabei pegando uma muito pequena. Mas eu já fico com a bateria pensando, como o meu pai Pudi falou, cata duas ondinhas e espera da série. Isso que eu fiz, catei uma da série, depois catei uma intermediária e consegui fazer duas notas boas ali. David, tu é a primeira vez aqui em Bells, né? Sim, é a primeira vez aqui em Bells. Certo, pô, é uma onda bem diferente do Brasil, você viu que é uma onda sem surfar mais perto da espuma aí sempre e tal. Qual foi a maior facilidade, a maior dificuldade que você sentiu nas ondas daqui? Sim, bastante aqui. As ondas são bastante difíceis, né, porque aqui a onda no começo é cavada e depois ela engorda. É muito difícil surfar. Se você surfar bastante perto da espuma aí, essas ondas estão muito perfeitas aí pra surfar. Pô, a dificuldade é que não pode acelerar muito pra frente, né, senão você acaba ficando em cima. E como eles falaram, você tem que surfar mais perto da espuma aí. E David, o que você tá achando? Pô, você tá aqui o quê? Dei, faz três dias que você tá aqui já, né? Já, três dias. O que você tá achando da Austrália? Fez um pre-surf aí já, como é que foi? Pô, fiz um pre-surf ali lá daqui de Bells aqui, é... Wink-pop? Wink-pop ali. Já tem mais um dia boa também, tá, pequeno. Mas acho que eu vou dar uma maquiadinha mais daqui a pouco ali agora. Daqui a pouco aí lá. E pô, tá achando muito bom aqui a Austrália mesmo. Minha melhor viagem é que eu já fiz, já. E pra você se desenvolver aí como surfista, qual que é a importância pra você de surfar nessas ondas de linha, nessas ondas diferentes do Brasil? Bom, é muito bom aqui. Você melhora bastante o seu surf. Aqui você aprende, como ainda aqui é um contrato com os profissionais, ainda que os seus ídolos, então você vai aprender bastante aqui. Amanhã eu quero estar aqui pra ver todos eles surfarem aqui, pra aprender as manobras novas também. E além do Kid aí, cara, você tava junto com o Alejo, entrevistei ele agora há pouco. Ele falou na entrevista que ele queria que a próxima fosse a sua aí, comemorando a vitória da bateria. Isso aconteceu. Como é que você tá também, tá junto com o Alejo, que é um cara que apesar de ser novo, ele já tá no World Tour. Ele te dá uns toques também, te dá umas dicas. Sim, o Alejo também me dá umas dicas. Ele também, pô, ele é um ídolo também agora, né, tá no CT, no Brasil. Eu tô hoje por ele bastante ainda lá no CT aí, tomara que ele ganhe esse campeonato aí, eu vou ficar muito feliz aí por ele. E pra finalizar, pô, tem muita gente aí conectada agora no Brasil, é de madrugada, né, cara, pra assistir a tua bateria, assistir a bateria dos brasileiros. Manda um recado pra essa galera que tá aí na internet até altas horas pra ver vocês surfarem. Aí, vem nós surfando aí que o Brasil aí vai representar aqui na Austrália. Valeu!